O Mangueirinha precisava da vitória fora de casa para levar a partida para a prorrogação. E saiu na frente quando Raime cruzou e Guilima fez contra, 1x0. Mas o Campo Morão empatou na segunda etapa, troca de passes e Juninho deixou tudo igual, 1x1 no Belim Carolo. O Mec seguiu atacando e Malinha cruzou para Gabi fazer 2x1 para o time do Sudoeste. O resultado levava a partida para o tempo extra, mas nos minutos finais Guilherme empatou. Final Campo Morão 2, Mangueirinha 2, Mec eliminado e o Campo Morão avança para as quartas de final. Na próxima fase todos os jogos estão definidos. São Miguel contra Céu de Chopinzinho, Campo Morão e Toledo. Do outro lado Marreco e Pato Futsal, Cascavel e Foz Cataratas.